Se já tiver um amigo que não responde você, não dá sinal de vida, simplesmente some por, sei lá, meses, e depois manda uma mensagem, ou volta, ou aparece, como se nada tivesse acontecido. Chato, né? Enfim, vamos julgar umas pessoas a babacas. Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Luba. Reddit.com.br barra R barra am I the asshole? Eu sou o babaca. Sabe Reddit que a gente ama ler histórias que as pessoas mesmas contam delas mesmas? E aí a comunidade ajuda a julgar se a pessoa foi a babaca ou não da situação. E tem um subreddit, Brazuca, que tem ficado bem popular ultimamente, que se chama Eu Sou o Babaca. Praticamente a versão brasileira de Am I the asshole? Eu pensei em ler uma história de cada um, já que eu tenho uma aqui traduzida, bonitinha, e aí a gente pode ir lá no subreddit Brazuca e julgar. Qual é o problema? Julgar, quanto mais julgar, melhor julgar. Estão prontos? Então, é isso aí, vamos lá. Fui babaca por checar a câmera do carro do marido sem o consentimento dele? Hum, tipo aquelas câmeras que ficam, pera, pra frente ou pra trás? Ou é pros dois? Não sei se vocês já viram, tem umas câmeras que ficam no retrovisor pra pegar a coisa da frente. Pô, é importante? Tem gente que se joga na frente do seu carro e finge que se machucou só pra processar você depois. Vocês não sabem do que eu tô falando, tem um vídeo muito bom. Obrigado, Kaique, por mostrar. Enfim, vamos lá. Eu, 34 mulher, moro com meu marido, 37 homens, e minha filha, 7 mulher. Recentemente, eu e minha filha fizemos uma viagem curta para outro estado enquanto meu marido ficava, pois tinha trabalho e deveria cuidar da nossa cachorra. Muito importante, inclusive. No último dia da nossa viagem, recebemos uma ligação do meu marido que estava angustiado, dizendo que nossa cachorra Ellie tinha fugido e que ele não conseguia encontrá-la. Nossa, mas que notícia legal, né, pra receber, assim. O que eu vou fazer? Quer dizer, eu sei o que eu vou fazer, eu vou voltar da viagem? Óbvio, acabou tudo, estragou, acabou, acabou. Pô, mas que merda, uma vez eu fui viajar e, só depois que eu voltei da viagem, que meus pais me contaram essa história, a Misty, minha gatinha, que faleceu já faz uns dois anos, ela simplesmente tinha sumido e ela era filhote. Eles reviraram a casa inteira e descobriram que ela estava dentro do lixeiro, porque ficava um colchão encostado, um colchão velho encostado na parede de onde tinha um lixeiro. Ela provavelmente escalou e, explorando ali, ela caiu dentro do lixo, do lixeiro e eu estaria desesperado nesse momento, mas eu só soube dessa história depois que eu voltei de viagem, porque imagina se minha mãe me liga no início. Acho que eu estava no Japão, inclusive, lá em 2018 ou 16, 18? Ah, eu não sei mais. Onde é que eu estava? Nossa cachorra é bem pequena, uma mistura de poodle, miniatura e quase 13 anos de idade. Ela ainda é ativa, mas é realmente incomum ela fugir de nós e eu suspeitei, mas escolhi acreditar no meu marido. Pera, mas por que você não acreditaria no seu marido se ele só falou que ela fugiu? Eu estou tentando buscar o motivo da desconfiança, porque se meu marido está mentindo, por que ele está mentindo? O que realmente aconteceu? Por que ele mentiria? É muito estranho isso aqui tudo. E eu e minha filha estávamos de luto, mas não queríamos culpá-lo. Quando voltamos para casa, ele parecia surpreendentemente bem, diferente de nós. Desde a pandemia, meu marido começou a trabalhar em casa e sempre ficou irritado com a quantidade de atenção que demos para Ellie. E odiava como Ellie implorava para sentar no nosso colo e no dele, enquanto ele trabalhava. Pera aí, ela desconfia que o cara se livrou... Se livrou do cara da Ellie? Eu estou usando se livrou porque eu realmente não sei o que poderia ter acontecido aqui. E agora eu estou ficando levemente nervoso. Alguns dias depois, recebemos uma ligação de um resgate de animais em um estado vizinho, bastante distante de nós, informando que ela tinha sido reencontrada. Peguei o telefone e era o nosso telefone fixo, que quase nunca usamos nos dias de hoje, mas era o contato do microchip. Eu contei ao meu marido e ele apenas disse, isso é ótimo, estou tão feliz. Uma reação super genuína. De um psicopata. Sim, em um outro estado bem distante, alguns dias depois, ela foi o quê? Pegando ônibus, de ônibus em ônibus, pegando carona na estrada. Eu disse que era estranho ela ter ido tão longe e ele respondeu que alguém deve tê-la roubado e depois a abandonado. Uhum, conveniente, né? Não fazia muito sentido para mim como isso poderia ter acontecido. Enquanto ele estava bebendo com seus amigos, eu copiei os vídeos da câmera do painel do carro dele, dos dias em que estive ausente, e vi que ele realmente levou ele para longe do estado e claramente abandonou na frente do carro. Pô, eu não voltei a gravar vídeo para ficar irritado desse jeito, não. Ah-ah, 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 ah-ah. Eu estou a isso aqui, ó. De levantar minha mesa. Jogou um objeto parecido com um frisbee em um campo, gritou pega e foi embora sem ela. Eu estava furiosa e o confrontei. Com qual arma você o confrontou? E ele apenas murmurou estupidamente como a deixou lá para que ela pudesse encontrar uma fazenda e ter uma vida melhor e no dia seguinte ficou muito bravo comigo por ter visto. Sua câmera de painel se chamou de idiotas e eu e minha filha de babacas. Eu espero que você tenha se divorciado desse... desse cara. Eu espero que você tenha processado esse troglodita. Eu espero que esse cara tenha sido preso. Isso é crime, inclusive. Ou nos Estados Unidos não é crime. Presumindo que essa história seja de lá. Eu não sei. Óbvio que você não é babaca. Óbvio. Óbvio que não é babaca. É óbvio que a comunidade disse que ela não é babaca. Tá aqui, ó. Not the a-hole. Significa que ela não é babaca. Definitivamente não é babaca. Que história... Mano. Pô, esse cara... 13 anos a ele? Ele tem 13 anos? Como assim, velho? Como assim? Meu Deus. Tem poucas situações na vida... Na vida? Tem poucas situações na vida que eu acho que nunca aconteceu. Mas eu fico imaginando elas na cabeça, sabe? E tem poucas situações, talvez raríssimas, umas duas ou três, que eu me imagino não conseguindo me controlar. Essa provavelmente seria uma das situações. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, tô vendo minha mãe em perigo. Alguém vai atacar ela ou fazer alguma coisa. É um momento que eu não vou conseguir me controlar. De raciocinar, de pensar. Ok, qual é a melhor estratégia que... Não, eu só vou pra cima. Entende? Não tem coisa mais desumana, estúpida, infeliz, nojenta. Essa é uma das histórias que eu mais fiquei irritado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo. Adorei. Falei que eu ia ler duas histórias, eu vou ler três agora. Deixa eu ler a do meio. Depois da gente ir pro subreddit brasileiro. Porque eu... Eu preciso esvaziar. Esvaziar? Tirar isso de mim. Tirar essa coisa ruim de mim. Caralho. Nossa, cara. Oh, eu fiquei irritado. Eu tô num bom humor, sabe? Eu tô num bom humor. Não, eu tô num bom humor. Eu não quero ficar mais... Ok, vamos pra segunda parte, segunda história. Fui babaca por ter reagido dessa forma após meu filho sair do armário. Não sei. Vamos descobrir. Sempre soube que meu filho tinha interesse em homens. Ele demorou um pouco para começar a usar o modo incógnito no computador. E pelos termos de busca que fazia, imaginei que era pelo menos bicurioso. Desde que entrou na puberdade. Como assim começou... Como é que você sabe que ele começou a usar o modo incógnito no computador? Todos os pais sabem. Foda. Uma vez o meu pai... Uma vez o meu pai é... Eu não usei o modo incógnito no computador uma vez e aí o meu pai acabou vendo. E eu não tinha pesquisado aquelas coisas, na verdade. Sabe quando você abre um e aí começa a abrir um monte de novas abas? Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem do que eu tô falando. E aí tinha uns termos pesquisados. Que eu lembro até hoje. Meu pai falou, por quê? Tu pesquisou isso daqui? E aí eu botei a culpa no meu primo. Óbvio que o meu pai não acreditou. Eu tinha o quê? 12 anos de idade? Sei lá, meu. Sei lá. Enfim. Onde é que eu tava? Bem, no ano passado ele começou a trazer um garoto para casa. E era óbvio que estavam namorando. A ponto de eu achar que ele sabia que eu sabia. E que não era grande coisa para ninguém. Ah, ok. No entanto, aparentemente eu estava errado. Tá. Depois da escola ontem, ele e o namorado... Pera, era namorado ou não era? Ou tu tava errado ou tu não tava? Vieram até mim e disseram que tinham algo muito importante para me contar. E o filho disse que estavam namorando e que já faziam um ano. Ah, então ele não tava errado. Bem, fiquei surpreso que ele não estava ciente de que eu sabia e fiquei um pouco atordoado. Minha boca se moveu mais rápido que meu cérebro e eu disse... Puta. Minha boca se moveu mais rápido que meu cérebro e eu disse... Bem, isso é gay pra caralho. Isso é uma resposta se... Se Michael Scott fosse esse pai. Como deixar uma situação constrangedora mais constrangedora ainda? Até mesmo que você não se importe com o negócio. O cara já deixou claro. Ele sabia que o filho era gay ou bicurioso, sei lá. E claramente não se importava. Porque se ele se importasse, o guri e o namorado nem tinham entrado mais em casa. O pai tinha arranjado alguma desculpa esfarrapada pra dizer, olha só, não, não quero mais gente aqui em casa. A gente colocou isso, blá 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 blá. Essa coisa toda. Porém Michael Scott Foi um momento Michael Scott na minha opinião Não acho que foi babaca Mas talvez tenha sido um pouquinho inapropriado Talvez Eu achei que tinha sido o ápice da comédia Eu retiro o que eu disse É uma junção de Michael Scott com o Phil De Modern Family Que amam rir das suas próprias piadas Já que de fato era gay No entanto, entendo que usar a palavra gay dessa forma dá um tom muito negativo Daí o comentário da boca mais rápida que o cérebro É, depende, depende Mas eu entendo o que ele quer dizer Eu fico me colocando nessa situação Como pai E eu entendo a zoeira E eu fico me colocando na situação do filho Só que a minha situação em casa Foi muito diferente, tá ligado? Quando eu contei pros meus pais Minha mãe perguntou, tá, mas tu tem certeza? Eu assim, eu tenho Tá, mas tu já transou com mulher? Minha mãe perguntou, eu falei não Assim, por que que tu não transa? Eu falei, porque eu não quero Assim, mas como é que tu sabe que tu não quer se tu nunca transou? Assim, porque eu não quero E eu sei que minha mãe tava, tipo, levando a conversa num tom muito mais leve O que ajudou, inclusive O que ajudou? Quebrar o gelo, digamos assim Só que se minha mãe usou um martelinho pra quebrar o gelo Esse cara usou Esse cara usou a Miley Cyrus em cima da Wrecking Ball Normalmente, meu filho e eu somos bem ousados com o nosso humor Isso é bastante tranquilo comparado com as coisas com as quais brincamos Embora provavelmente não esteja apropriado para a situação Não era anormal para um padrão de conversa entre nós No entanto, ele e seu namorado ficaram muito, muito chateados e foram embora Se tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais Em toda essa situação de sair do armário É que eu não tenho muito direito de exigir demais dos meus pais Por quê? É a primeira vez que eles estão lidando com isso também Era outra cabeça, outra época, outra história Então eu não posso exigir dos meus pais Entendimento pleno de como eles devem lidar com todas as situações Como eles deveriam lidar com todas as situações comigo Porque assim como era novidade pra mim lidar com aquela situação Também era novidade pra eles lidar com aquela situação Eu entendo o rapaz ficar chateado Mas eu acho que se começar a observar que os pais Principalmente esse cara, inclusive Que não tem más intenções nenhuma Apenas falou alguma coisa que ele considerou inapropriado pro momento Que aparentemente não era muito diferente das conversas que eles tinham entre si Apesar de que tinha outra pessoa junto, né? Isso muda um pouquinho a dinâmica da conversa, eu acho Mas, enfim, eu acho que só no fato de começar a observar Que esse pai provavelmente tava tentando fazer o melhor dele Ou a intenção dele claramente não era deixar o filho chateado Ou o namorado chateados Deixar os dois chateados, enfim Me fez muito bem pra minha cabeça entender que Os meus pais não nasceram com um livro de como lidar com todas as situações da vida Depois de ter um filho Com todas as ramificações de coisas que podem acontecer Entende o que eu quero dizer? Eu acho que é mais saudável tentar encontrar um meio termo aí Não foi muito apropriado Mas eu entendo que não foi pra me deixar chateado Não dá pra controlar tantos sentimentos assim Mas, enfim, essa é a minha opinião Provavelmente fui insensível, mas pensei em verificar E ver se vocês têm algum conselho sobre o que posso dizer para consertar isso Atualmente ele não está respondendo as minhas mensagens Ou ligações Mas aí o filho, se ele não dá nem oportunidade pro pai Pra conversar ou até pedir desculpa Ou qualquer coisa Eu não acho que ele seja o babaca Esse é o meu take Eu acho que ele pode ter sido inapropriado Comigo não teria sido Porque eu tenho um senso de humor Mas, enfim Eu quero saber o que vocês acham aqui nos comentários E deixa eu ver o que a comunidade achou Claro que chamaram ele de babaca É claro que chamaram ele de babaca O pai Porra O cara não pode nem brincar mais Puta que pariu Ai, meus sentimentos Que saco, velho Porra E agora todo mundo vai me chamar de babaca nos comentários também Vocês vão fazer isso também Puta que pariu, viu Caralho Eu não tenho um minuto de paz Jesus Vamos ler a história do subreddit Abrazu Então essa história é do Reddit Reddit.com Barra Eu sou o babaca Eu sou o babaca Por querer que minha namorada Durma comigo Dormir no sentido Soneca Ou dormir no sentido Bíblico Eu Homem 27 Acabei de ter uma pequena discussão Com minha namorada Mulher 24 Eu me perdi Pelo fato dela nunca poder dormir comigo Eu ainda tenho dúvidas no dormir De ontem para hoje estávamos dormindo no meu apartamento Até que eu tive que levantar 3 horas da manhã para levar ela de volta para casa Sendo que eu tinha que acordar 7 horas hoje Soneca mesmo Levei ela dirigindo bem grog de sono Acho que posso até dizer que não lembro direito como cheguei em casa De tanto sono que eu estava Muito seguro, né? Muito Muito responsável Muito prudente De fato, assim De fato Uhum Tudo isso por conta da mãe dela não gostar de dormirmos juntos 24 anos, né? Já faz 24 anos que ela saiu de você 6 anos que ela tem maioridade penal, né? Mas enfim Isso ocorre por conta da mãe dela ser conservadora É até um tanto ciumenta em relação a tudo que ela faça Foi um parto ela deixar viajarmos juntos no último ano novo E olha que eu ainda tive que escutar ela me chamando de nomes Que não vou colocar aqui Peraí, a sogra? Como ela é mais velha Tem 62 anos Eu até tentei relevar no começo Mas acredito que já provei minha confiança para ela Como minha mãe tem 60 anos E não é maluca Idade nem sempre é um fator Para julgar conservadorismo nas pessoas, eu diria E também se ela é conservadora Isso é o problema dela Porém, é a filha que tem que começar a impor limites Certo? Já até comentei que tenho intenções de casar com a filha dela E construir a família Além de tentar ser o melhor genro possível Mas mesmo assim ela me trata com desdém às vezes Como se eu estivesse querendo roubar a filha dela Ou algo assim Aham Parece uma ótima sogra Com isso, hoje mais cedo mandei mensagem para ela Falando que não gostava disso Que estamos juntos há mais de 10 meses E que não tinha motivos para ela não poder dormir lá em casa Pelo menos, sei lá Um dia no mês Falei de forma calma, sem intenção de brigar Só disse que era uma situação chata para mim Ela simplesmente disse que não tinha o que fazer E que a culpa era minha de não ter avisado ela Que eu tinha que levantar cedo Mano, mas mesmo assim Mesmo se ele não tivesse que levantar cedo 3 horas da manhã Sono pra caralho Não é nenhuma coisa segura de se fazer Tô errado Além de não ser justo eu ficar bravo com ela Por conta disso E que já era um assunto já encerrado Não, não, não Peraí Também não é assim Também não é assim Num relacionamento Os dois lados precisam fazer certos sacrifícios A moça Claramente Precisa Impor certos limites ali Com a mãe dela Mãe Eu já sou grandinho o suficiente Pra dormir na casa do meu namorado Se eu quiser 24 anos e 27 anos Sério? E é claro que ele tem todo o direito De ficar chateado com isso Ele tá sendo tratado como um bebê Após esta fala Fiquei bem chateado Pois não é a primeira vez Que ela joga a culpa inteiramente em mim Sim, a culpa é sua Que tinha que acordar cedo Não é minha Que não consigo enfrentar a minha mãe Com isso encerrei a discussão Falando que iria trabalhar Que eu ganhava mais Literalmente Eu sou o babaca por isso Sei lá Penso que se fôssemos Adolescentes Ou pelo menos mais jovens Eu entenderia Mas é claro Porque adolescente Sem ofensas Costuma fazer besteira Mas somos adultos já Com contas para pagar Responsabilidades e etc Não falo que ela deve morar comigo Pois Sou até contra Mas poxa Não poder dormir Uma vez ou outra juntos O que me parece É que esse cara mora sozinho Não tenho certeza E que ela é dependente Dos pais Ou da mãe no caso Que também não tenho certeza Agora Se ele diz Somos adultos Com contas para pagar Responsabilidades e etc Isso me dá uma noção De que ela já tem Uma certa independência Se ela tem uma certa independência Ela chega pra mãe E diz Mãe Tô indo Tchau Tô indo Lide você com seus problemas Não então não mora aqui na minha casa Não acho que chega nesse extremo Às vezes chega Mas qual é o julgamento de vocês? O meu É que ele claramente não é o babaca Claramente não é o babaca Inclusive ele é muito compreensível E deve gostar bastante dela Eu não iria As três horas da manhã Levar Namorado meu De dez meses Depois de namorado Mas nem a pau Nem a pau Três horas da manhã Vai ferrar com o meu sono No Pokémon Sleep Eu quero acordar De manhã direitinho Bonitinho Com ali pra fazer a pesquisa de sono Pra ver como é que eu dormi e tal Ver os Pokémon Que veio Enquanto eu dormia Tá doido Três horas da manhã Ficar tão grog de sono A ponto de nem se lembrar direito Como que deixou ela E como que voltou pra casa Tá praticamente bêbado Mano Não é o babaca Ela é a babaca Inclusive Esse é o meu julgamento A moça é a babaca Sabe aquele Aquele reality Filhinho da mamãe Tem uma filhinha da mamãe aqui Ele quer roubar a minha filha de mim Tá bom querida O que eu gosto desse subreddit É que ele tem outros níveis De outros tipos de votação aliás Então nesse caso A comunidade julgou A 67% Como não babaca 15% como babaca Malucos E aí você pode votar como É um trouxa Ninguém é o babaca Falta informação para julgar Todo mundo é babaca Fanfic Eu gosto do fanfic É E teve Teve alguns votos aqui 7.46% Pra ser mais preciso De que ele é trouxa E meu amigo Todos nós Cumprimos nosso papel de trouxa Um dia nessa vida Querendo ou não Alguns mais que outros É isso Pode ir embora Tchau Tchau